Bom, a vida tem sido maravilhosa para mim. É claro que, tanto é que eu afirmo e reafirmo nesse meu novo disco, que chama-se Vida, porque já abrange todas as coisas, é o de mais forte, é o de mais precioso que nós temos, não é isso? Então, a vida para mim está sendo maravilhosa, porque eu me considero uma pessoa feliz por tudo que Deus me deu. É claro que eu reclamo de muitas coisas porque eu sou um ser humano, mas quando eu olho um pouquinho para trás, eu percebo que eu estou sendo injusta com aquilo que Deus todo dia está me provando que está me dando de mais precioso, que é a minha carreira, que é a minha voz, que é o dom de compor. É claro também que a vida me deu algumas surpresas desagradáveis. Como, por exemplo, a minha mãe tinha 87 anos, mas ela se foi. Claro que é uma coisa da própria vida, mas eu não assumi isso, eu não digeri isso, entendeu? Eu achava que não era a hora, mas quem sou eu para achar isso, se o dono de todos nós é Deus. De repente, quando eu estou tentando caminhar, aí vem outra surpresa bem dada da vida para mim, que foi a retirada do meu irmão. Quer dizer, eu falei, poxa, Deus levou minha mãe, agora eu vou me segurar no meu irmão, que é o meu padrinho, era meu parceiro. E menos de um ano também se foi. Então, a vida deu coisas boas e... Quer dizer, a vida bate no seu rosto, ela beija, ela te acaricia, ela te derruba. A vida, todos os dias, eu comecei a perceber que, antes de a gente se levantar mesmo e orar, eu acho que nós deveríamos levantar, sentar na cama e falar para a vida, e aí, vida, o que é que você hoje está me reservando? Para depois a gente seguir em frente, porque todos os segundos, ela te reserva uma grande surpresa. E você tem que saber driblar essa coisa que a própria vida está aí para te dar. o que é de lindo e o que é de ruim. Fica mais parecendo uma coisa inesperada e, ao mesmo tempo, esperada todos os segundos. Mas, resumindo, a vida, ela é muito linda. Ela é maravilhosa. Claro, eu creio que sim, porque o que é um compositor? Um dia eu vi uma entrevista da Rita Lee e concordei plenamente com ela, porque eu sou uma compositora, e sei que é algo assim extraordinário que você passa, na hora que você está compondo, para N situações, como se fosse mesmo uma pintura, ou um lugar onde você nunca viveu, mas parece que você viveu, ou alguém que você idealizou, parece que se alguém vai vir para a sua vida, ou passou pela sua vida e você não percebeu, é um audiovisual mesmo, é uma coisa de imagem, entendeu? É um videotape, é um grande videotape na sua cabeça. É uma coisa fantástica. Então, quando eu estou compondo, eu estou numa viagem muito ampla, num universo que nem eu mesma sei para onde estou indo. Eu só sei quando eu chego aqui nessa terra e tudo bem. Tem momentos que você se sai, você sai de você, né? É como se você estivesse recebendo um facho iluminado de Deus e se saindo desse corpo para outras vidas. porque se você perceber em certas composições, como mais ou menos um majestado sabiá que você pede para as flores te dar passagem, ou tantas outras coisas lindas que estão dentro dessa música, você tem mesmo que fazer uma viagem que não seja essa vida, e, sim, seja outras, quem sabe outras vidas por onde você passou e não consegue entender. É uma coisa muito séria, é uma coisa muito profunda, né? Você olhar para alguém e realmente você dizer para essa pessoa Deus, como eu te amo, né? É uma coisa assim que não precisa falar mais nada, não precisa ter dúvida. Se alguém, até aquele momento, teve alguma dúvida, acabou ali, né? E gravando essa música Deus, como eu te amo, gravando também só um pedacinho, citando em italiano, veio uma emoção muito grande porque fez parte da minha história, fez parte de um grande amor, e, com certeza, quando as pessoas ouvirem, vai vir tudo à tona, vai vir à tona. é uma forma de você oferecer para alguém que você ama de uma forma muito... é muito... sem ter um pingo de vergonha de dizer que ama, que gosta, que quer, entendeu? Então, eu acho que a letra, ela empresta isso, às vezes, para ajudar as pessoas que têm mesmo uma timidez, que têm mesmo uma dificuldade de se expressar perante o amor. Porque tem que ter coragem de você chegar e abrir a guarda, né? Para dizer, olha, eu te amo, eu sou apaixonada por você, ou eu sou apaixonada por você. Você tem que saber muito bem para quem se dá, né? Se esse alguém também está merecendo tudo isso. Apesar que a maioria das vezes nunca merece. Mas a gente está se... Nossa, são tantas palavras. Mas a minha palavra preferida... Nossa, te amo, eu acho uma coisa fascinante. Tem tantas coisas. Tudo que diz, tudo que se refere a Deus, para mim, é uma coisa fascinante também. Vá com Deus, venha com Deus, fique com Deus. Eu acho que é uma coisa assim... muito presente nas coisas que eu falo. Morte. Taxativamente detesto. Plena, assim, aquilo que a gente possa chamar o gozo da alma, né? Quando eu estou no meu palco, quando eu estou no meu estúdio. Com certeza. Bom, o que corta mesmo o meu tesão, o que corta a minha emoção, o que me deixa muito enraivecida, primeiro, a inveja, depois, a falsidade, né? A traição, né? Principalmente do amigo. O ser humano que não tem brilho. O ser humano que não dá valor, de repente, às coisas que você tem de bom para dar, né? As decepções que você conhece, né? No caminhar mesmo da vida, né? Então, isso me deixa muito enraivecida, me tira, me deixa muito magoada. Pessoas invejosas são pessoas que me amedrontam demais. O som da água, eu acho fantástico. A chuva, a água, o mar, de onde eu nasci, aonde dá o início de tudo para essa vida, né? O som e o ruído, qualquer coisa que se funde assim com a água, eu amo demais. Eu não gosto aquele de ficar raspando a panela na hora. Aquele barulho é um barulho que me mata, me arrepia, com certeza. Muitas pessoas não gostam. Eu gostaria, se assim Deus permitir, outras encarnações ou reencarnações, não sei quantas vidas ainda irei passar, né? Gostaria de vir de novo como cantora, compositora, mas tem uma profissão que eu sou fascinada, que é a medicina. Eu tinha o sonho de ser médica, entendeu? Mas quando, quando o médico, quer dizer, quando qualquer pessoa envolvida na medicina faz isso, da mesma forma que eu faço com amor, com certeza é uma profissão lindíssima. para melhor, um bom bate-papo mexe com o meu humor para melhor. Estar no meu palco, o humor é fascinante. Estar com pessoas que a gente gosta, olhar o mar, ouvir música, são coisas que fazem com que você tenha um humor cada vez mais, bem melhor. plena assim, aquilo que a gente possa chamar o gozo da alma, quando eu estou no meu palco, quando eu estou no meu estúdio, com certeza. Eu acho que as pessoas devem lembrar no futuro da Roberta Miranda e ter como lembrança da Roberta Miranda nada mais como uma pessoa simples, uma pessoa batalhadora, uma pessoa verdadeira e isso para mim é muito importante e que com não sei se é pecado ter orgulho, eu aprendi que sim, mas eu tenho um orgulho de dizer que Deus me deu tudo isso para passar mesmo por essa vida e ter fincado, entendeu? Uma bandeira, ter feito alguma coisa, né? E não passado simplesmente por passar. Então, que lembre de uma forma muito carinhosa e principalmente de uma forma assim bastante verdadeira porque eu sou isso no vídeo, sou isso falando com vocês aqui no rádio, eu sou desse mesmo jeitinho pessoalmente, eu não tenho N caras, entendeu? Eu tenho uma cara só, não adianta, isso faz parte da minha personalidade. Claro, muito obrigada, está aí um beijo no seu coração, muito obrigada a você pelo carinho e um beijo bem gostoso no coração de vocês e fiquem com Deus, gente, obrigada por tudo. e um beijo